Na pista? Tua ameaça... Ah, então o que? Qual que é a tua reputação? Oh, dá uma atenção pro cara aqui, ele é o cara que ameaça na praça, rapaziada. Visão, fica aí, faz uma. Ainda, querido, agradeço. É. Ajuda aqui, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Vizão, Vic, velho, olha pelo Paulo ou Igor. Vocês também são estudados, velho. Os caras com o Mechiel dividido daqui, agora, meus salvos. O que aconteceu, Mechiel? Você lembra? O que que é? Você lembra de uma coisa, eu? Ah, mas adeus não. Nossa, me embraça. Parece que o caminhão é passando. Tu perdeu alguma coisa, Mitch? Eu não. Pegaram nada do teu bolso não? Não, tá tudo aqui. Ué, como assim você não perdeu? Opa, vamos. Visão, visão. Fica no hype, vai ter invasão na DP. O 6K eu acho que ele foi de F, viu? Fica quase certeza. Que o 6K fez os... Ai, pai. Ô, tá sem bala de PT aqui, mano. Nossa. Eu só comprei. Tá. Não, Egito não. Não, Egito não. Tá. Ah, isso é fofo. Só calque o Egito. O povo ali na praça de você também. Visão, rapaziada. Alguém tem o contato do desmanche... Não, dos caras que vêm de bala? Cadê o pirulou? Cadê o pirulou? Cadê o pirulou? Cadê o pirulou? Cai, mano. Liga pros caras aí, mano. Vê se os caras podem encostar aqui na QQQ, quem tiver o contato dos caras de munição. Cadê o pirulou? 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 Nossa, mano. A garganta da Manu tá estranha, hein? É só pra mim? Não, velho, velho. Não, velho, velho. Não, velho, velho. O pirulou tá esquecido. Ah. Quer dizer, contar quantas coisas eu tenho no bala, depois eu conto. Onde tem dois caras, tem mais, hein? Mano, o Bruno não tá no rádio, não, mano. Hã? Eu falei que tava vindo buscar ele veio junto. Pega no meu... Tô vendo só balão. Meu dinheiro. Veio um mano aí, acho que foi uns dois dias. Um cara da Suécia lá e queria... Ah, mano. Falou que tinha mais infla dos caras lá, da Suécia. De quem? Um mano lá da Suécia lá, falou que queria pular o muro, tá ligado? E que tinha mais infla dos caras lá, da Suécia. Visão, chegou um cara da Begito Baleado e um cara bem aqui, tá ligado? Aí eu chamei no canto o que tava em pé pra conversar, tá ligado? Perguntei se o seu negócio vai retornar aqui, não. Olha, se pode ficar invidindo a maconha aqui, se pode ficar na praça, não. É o quê? F*** de novo. F*** de novo! O que aqueleTF, tá ligado... O que é o Smoke? Agora é advopa, padre. Depois do Papa. Deu bom? C*** de novo! F*** de novo! Eu fico onde eu quiser Vai Ah, você fica? Nossa, mano, deixa ele passar ali Não, deixa ele passar Não, eu vou dar no meio dele Vou parar aí que eu vou dar um tirão Cadê esse cara? Cadê esse cara? Ah, ele foi visto Ah, ele foi visto Hehehe Não, tem algum frente Pensa 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 Pode falar? O moleque está produzindo Na estrola aqui Pode comentar Ah, pode comentar Vou comprar uma faca aqui Lá embaixo as drogas Depois te entrego Visão, rapaziada Se alguém me passar a visão Do que está acontecendo, tá ligado? Apareceu um cachorro aqui na peça Me morto Não, não manda Não manda Desperda Olha o cara, mano. Ah, aquele cara lá foi GF também, papo reto. É o coisa ali? O... M&M? Aqui atrás? Cadê? É, ele mesmo. Jazinho ali, ó. Ah lá, o cara lá, o cara lá, o cara lá. Cadê? Ele aqui? Para lá do lado dele. Fique esperto aí, seu lugar é aqui, tá, pai? É, pô, o que é isso, pô? Você quase me mata de coração. Não, 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 filho. Pô, peguei na boca, velho. Que susto, velho? Caralho, dois. Mas esse fã voltou, ele já vai voltar pra onde nós veio. Você não tem que trocar de roupa, não? Acabou de... Tô comendo, tô comendo, cara. Caralho, a gente já vai voltar pra tranca, parceiro. Pjl cantou, porra. Pjl cantou, pai. Pjl cantou, pai. Pjl cantou, pai. Cara amalfogado, cabuloso. Você tava com nós? É, pjl. Tava, tava, eu vi. Nossa, que cara trouxa, mano. Foi querer pagar de louco. Me mata o mesmo, filho. Bom, o programa da sua mente tá funcionando? Não. Ué, pra mim também não, ué. Não sei o que tá acontecendo. Não, não, não. Ai meu Deus. Não, não, não. Não, não, não. Ai se eu ver alguém ajudando ele lá eu vou tacar. Se alguém roubar alguma coisa dele, viu? Não, não, não. Tá bom. Olha lá, tá ajudando. É, já ajudaram ele. Se piscar na face dele hoje, ele vai meter bala, deu certeza. PJL em gesto. O que é isso? Calma, não. É um macarrão? Não. Parece que o cara chega ali e dá uma voz, né? Desminando aí, velho, está ajudando. Como que a bolagem é ostensiva? Como que a bolagem é ostensiva? Oi? Como que a bolagem é ostensiva? Pera aí, mano! Deixa a mão com o cara na cabeça! Matou o criança! Carai, você matou o cara, velho? Porra aí, foda aí, mano! Quer ajuda aí? Não, não é aquele cara não, não é aquele cara não. Pode subir esse cara? Não, não vou passar a pressão pra ele. Falei, eu vou deixar isso aí. Ah, não, mata ele também. Não, eu não ganhei. O cara deixou a moto lá. Mas eu fiquei no metá, coitado. Só tem que ir, velho. Vai voltar. Você olha a moto, né? A gente vai arrumar a moto. Ele deu uma filha aqui, ele deu uma filha. Por isso que ele roubou. Ai, ai, velho. Ele deu uma filha aqui. O que? O cara vai arrumar. O cara tá aqui no pau. Tá fitando muito o Silvius aí. Não, não, não. Tem que largar alguma coisa. Tem que largar alguma coisa. Aqui ainda é garagem ou não? Ou não? É, é. Sério? Ó, garagem lá do outro lado lá, mano. Não é aqui não. Porra. Não é ali. Caralho, gente. O bagulho tem uma vaga de garagem, velho. Ah, não, não. Os caras lá no... Não, não tem. Vamos pegar o cara ali. Não, velho. Aí no ATM aí, no caminhão aí. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Oh, tá dando pra explodir aí o ATM? Não. Tá dando pra explodir? Tem que pensar, tá? Como é que? Tem que pensar, porra. Esse mecânico. Esse brilho cê tá fitando muito? Para, para lá desse brilho. Eu não sei esse brilho. Posta, paga. Posta, paga. Posta, paga. Bandido aqui, enfim. Cê tá fitando nois? Fistando quem, pai? Nois, irmão. Cê tá fitando nois, irmão. Eu duvido que cê dá um tiro lá no spam. Levanta a mão pro alto agora. Levanta a mão pro alto. 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 Vamos ver o que os coxas vai fazer. Olha o Sam me vindo, gente. Olha o Sam me vindo. Olha o Sam me vindo. Olha o Sam, calma. Deixa o Sam me chegar. 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 Tchau mesmo. É brinx. É brinx. Era prank. Pode ir no seu carro. Vai no seu carro. Vai no seu carro também aqui. Relaxa. Qual que é o seu voo do chat? Acho que encheu aqui se quiser tirar o resto. Hã? É o Flanella, pô. É o Flanella que matou 3 lá no mundo de PT? É o Mochilete que você quiser. É o Flanella que matou 3 cara de PT lá? A.I.D.A. Não tem mais não. Tá bom? Caralho, como que o Sam me sabia que era zoeira? Não sabia nada. Não, velho. Tinha dois, você acha? Não ajuda também. Ele só não ajuda... Só não ajuda não! Ele só não ajuda não. Ele só não ajuda não. Eu vou fazer as 20 aqui que eu deixo o GB sobre responsável, mas sumiu algumas... Só que quando eu cheguei aqui, tá ligado aquele campinho que eu já te entreguei em C4? Tá cheio de polícia essa desgraça, velho. Nem fudendo que eu vou botar no local lá, tá ligado? Tu esperou a minimizar. Ah, mano, não é 4, é 25, é 20. Demorou. A hora que cê tiver mech, cê me avisa que nós vai, pô. Pode ir? Esperando abaixar a poeira aqui, tá ligado? Vou comer meu cão, seu propósito aí, ligado? Fechou, fechou, fechou. Tô só de esperar. É por isso que eu tô demorando, pô. Assim que tiver, eu te dou falta, fechou? Demorou, demorou, pode ir. Fechou, estamos muito aí, ó. Ô, quem que é o cara que falou que tem cara folgado aí? Ali atrás, a gente tá lá. Cadê? Atrás de onde? É o hotel. Falou que eu não entendi uma grama, velho. Aonde ele tá? O hotel, repete. Onde cê tá, tá? Repete aí, cê pô. Ah, tô aqui na praça. É... Tem um fogo. Tá aquele ali, tá vendo? Eu achei que um quarto do vento ali, laranja, no meio da praça, né? Ele chegou perto de mim e me falou assim, não tá entendendo? Não vai vir a tarpeite na vista, hein? Não, né? E aí, para ver colors. A perda tem um fogo. Ens guardian efetive, examination efetive, garanja. A perda tem um fogo, né? Não, não. Pode disparar, pode disparar. Vamos ver se ele é o brabão. Vizão, pai. Aí, paizão, tá nos escutando aí, ô? Pala aí. Que que cê falou pro cara ali? Que que? Que que cê falou pro Cree aí? Com ele, não pode brincar não. Brincou o quê? Que que cê brincou? Cê brincou com o quê, chefe? Cê brincou com o quê, pai? Com o que que cê brincou? Com o que que cê brincou? Com o que que cê brincou, filha da puta? Fala. Vai chorar. Vai, tu vai falar que o cara vira tapete aqui. Cê quer o quê que eu te dou flor, irmão? Pegou tua visão, hein, chefe? Se eu te pegar na pista, cê vai ver que eu vou fazer com essa sua cara fudida. Seu lixo. Seu randal. Nunca te vi na pista, pai. E se eu te ver, eu vou fazer você de puta. Vai pra pista, então, fudido. Vai pra pista. Vai pra pista. Vai pra pista. Vai. Vai. Vai de pista. Ah, e você é o quê? Você é o cara que ameaça na praça? Ai, rapaziada. Dá uma atenção aqui. Ele é o cara que ameaça na praça. Ele é o cara que ameaça na praça. Ele é o cara que ameaça na praça. Nossa, caralho. Que reputação, hein, pai? Tu é o cara que ameaça na praça? Esse que é você? Seu lixo. Nunca te vi. Nunca te vi. Quem é você? Ah, então vamos aí tu lá. Vamos aí tu ali. Vamos aí tu ali. Vamos aí tu ali. Vamos lá. Ei tu. Vamos aí tu no mano a mano. Ah, é? Você ameaça na pista, né? Tu ameaça na pista? Tu ameaça na pista? Tu ameaça na pista? Tu ameaça... Ai... Ixi... Empina na bunda. Ué... Você fala de forçar, mas você fala pro cara que ele é tapete aqui e o cara nem puxou assunto com você. Ó, seu Randall. Qual que é a sua? Vai se fuder, né? O cara puxou assunto com você pra você chamar ele de tapete ou filha da puta? Aí depois você fala que força? Ah, quem é você? Tá ligado por quê? Seu merda. Olha a minha cara aqui, pai. Olha a minha cara. Olha a minha cara aqui. Olha a minha cara aqui, seu lixo. Olha aqui. Tá olhando eu aqui? Seu merda. Ô, dá uma atenção pro cara que ameaça na praça aqui, ó. Ele ameaça na praça. É. Dá uma atenção pra ele. Ele quer uma atençãozinha. Você quer uma atenção, chave? Já ganhou sua atenção. Ganhou tua atenção. Tu ganhou tua... Você, pô. Você chama um cara de tapete aqui na praça e vem falar que tá forçando? Hein, ô, seu Randall? Quem é você? 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 É, você é mais um lixo, né? Você é mais um lixo. Você é o cara que ameaça aqui na praça? Eu posso. Você é o cara que ameaça na praça? Esse é você? A sua reputação? É o teu currículo? Você, pô. Você chamou o cara de tapete. Falou que quando trombasse na pista ia fazer ele de tapete. Você mesmo, chefe. Você... Ah, e aí? E aí? Você acha que é o quê? O cara... O cara nem deu atenção pra você. Você vai dar atenção pro cara, chefe? Ué? Bosta é você, pô. Tu que é bosta. Tu que é bosta. Ô, seu lixo, mandal. Nunca te vi na pista, pai. Nunca te vi na pista. Se eu te pegar na pista eu vou te rasgar de bala. Eu não ameaço não. Eu faço. Tá, rapazão? Não ameaço não. Eu faço, seu frango. Seu frango. Pra mim tu é o frango. Ai, já pegou material pro papai ele. Então, você não força mais não, tá, chefe? Você não fala que ninguém é tapete se o cara não puxa assunto com você. Demorou, meu cria? Seu lixo, randal. Ameaça a praça. Fraco. Deixa ele. Deixa ele, Miguelzinho. Deixa ele. Deixa ele, Miguelzinho. Deixa ele. Eu vou grudar ele na pista aí e ele vai ver. Deixa ele. Deixa. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Seu lixo. Randal, randal. Sai da praça aí. Chama a sua tropa, chefe. Chama lá quem te ajuda, seu lixo. Randal, não troca. Não fode nunca. Tem muito carro, cara. Mas é do desmanche, do desmanche. Partiu do corpo, né? Passou do baú, filho. É desmanche. Ah, então tá com o baú aí. Esse vermelho é do tubarão. Desmanche, velho. É, tudo desmanche, velho. Ah, então tá. Bora aí, baia. Deixa o cara aí, então, aí na praça. Vai ser desmanche, então. Eu vou tentar ligar pra gente. Caralho, dois. Ô, baia. Deixa o cara aí, então, na praça. É o quê? Manda um carrozão. Tem cara querendo comprar, filho. Tu vai querer, filho? É. Quanto que ele quer aí? Ô, bai, TH. Sai daí. Deixa o randal aí. Deixa o cara aí. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Sai daí, pai. Fala, amigo. Fala aí. Agora que tinha vida aí. O baia vai ficar ali falando? Vai. Ele não vai parar não. Ô, baia. Ô, baia. Deixa o randal aí. Deixa randal. É randal. Nunca vi. Nunca vi. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Deixa ele aí. É randal. É randal. É randal. É randal. Ele tem que xingar. Ele não tem argumento. Só xinga esse lixo. Eu não sei. Bora aí, bora aí. Mete o pé daqui, mete o pé. Toma aí. Toma aí. Eu frustrei, né? Eu brilho, gente. Que maluco. Tem mais alguém ali não, né? Tem não. Mais ninguém não, né? Não. Coisa de foda. Dá brabo de pegar na onde, pô. É celeste. Você vai me matar ali? Pode matar ali? Hã? Na... Matar na onde? Na praça? Eu queria, mas não pode, né? Não tem papo de pau, rapaz. Não tem papo de pau. Esquece. O cara... Não tem papo de pau, rapaz.